Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico e Química em 5 minutos. Nesse vídeo eu vou falar sobre expansão do virial, um tema muito importante para o estudo dos gases reais, que os alunos costumam ter bastante dificuldade. Então pessoal, quando a gente estuda o comportamento dos gases reais, a gente aprende que o comportamento deles se aproxima ao comportamento dos gases ideais em pressões baixas. Isso significa dizer que em baixas pressões, os gases reais também seguem a equação dos gases ideais, que é a famosa PV igual a nRT. Eu vou escrevê-la aqui de duas outras formas, que são bem semelhantes, para ficar bem claro como quando eu for usar mais à frente, ok? Eu posso dividir o V pelo n e escrever PVM, que seria um volume molar, igual a RT, e posso passar esse VM ali para baixo e escrever PA igual a RT sobre VM. Depois eu vou usar essa forma, então eu deixei aqui para deixar bem claro, ok? Então pessoal, em pressões bem baixas, os gases reais se comportam como se fossem ideais, enquanto que em pressões altas, os gases apresentam desvio da idealidade. A gente pode ver isso nessa figura que está mostrada aqui. A gente vê que em baixas pressões, que equivale a volumes elevados, como mostrado pelo quadradinho pontilhado, as duas curvas são bem próximas, ou seja, o comportamento do gás real é semelhante ao do gás perfeito. E quando a gente vê em pressões elevadas, há uma grande diferença. Então esse é um comportamento comum de se observar em gases reais. Segue o comportamento ideal em baixas pressões, enquanto que em altas pressões apresenta desvios, ok? E esses desvios estão relacionados às interações moleculares. Nos gases perfeitos, não há interações moleculares, enquanto que nos gases reais, principalmente em pressões elevadas, há interações. Então a gente precisa, pessoal, encontrar uma maneira de expressar esse comportamento dos gases reais. E uma maneira conveniente de se descrever esse comportamento é considerar que a equação dos gases ideais é, na verdade, o primeiro termo de uma série de potências. Então isso no início pode parecer arbitrário, pode parecer complexo, mas eu vou mostrar como isso é muito simples. Então eu vou escrever aqui, pessoal, aquela terceira forma que eu escrevi a equação dos gases, V é igual a RT sobre Vm, e vou considerar que isso é o primeiro termo de uma série do tipo 1 mais um parâmetro B que multiplica a pressão elevada ao expoente 1, coloquei ali para deixar bem claro, mais um coeficiente C que multiplica a pressão ao quadrado, mais um coeficiente D que multiplica a pressão ao cubo, e assim por diante. Quando eu escrevo a equação desse jeito, eu tenho uma equação de estado do virial. O que eu fiz? Simplesmente adicionei no lado direito da equação esse termo entre parênteses, que é uma série de potências. Aqui, pessoal, o 1, o B, o C e o D são chamados de coeficientes do virial, sendo que 1 é o primeiro coeficiente, o B o segundo, e assim por diante. A questão aqui, pessoal, é que escrever a equação dessa forma nos permite descrever o comportamento ideal a baixas pressões e o desvio da idealidade em altas pressões. Vamos ver aqui um exemplo bem interessante. Vamos ver inicialmente o comportamento ideal. Então, quando a pressão for bem menor que 1, ou seja, bem pequena, tipo 0,0000, um número bem pequeno, a gente vai poder desprezar todos esses termos que aparecem, o BP elevado a 1, o CP elevado ao quadrado e etc. E vamos ficar apenas com a parte inicial. Vamos ver aqui um exemplo. Então, vamos imaginar um gás na pressão de 10⁻⁶ Pa. Como vai ficar essa equação ali para ele? Só repetir aqui a expressão, pessoal. No lugar de P, eu coloco 10⁻⁶ Pa. No lugar de P², vai ficar 10⁻¹². No lugar de P³, vai ficar 10⁻¹⁸. Então, veja bem, pessoal. 10⁻¹² e 10⁻¹⁸ são números muito pequenos. 1 vezes 10⁻¹² é 0,11 zeros e depois o 1. Então, são totalmente desprezíveis. E também o termo 10⁻⁶, a gente pode pensar que 1 vezes 10⁻⁶ é 0,50 e depois vai aparecer o 1. É um número muito pequeno. A equação simplesmente é um P igual a RT sobre Vm. Exatamente o caso dos gases ideais. Então, o que a gente vê? Essa equação de estado do virial, para pressões bem baixas, dá exatamente a equação dos gases ideais, de forma aproximada, porque os termos que têm a pressão vão ter um valor muito pequeno. Logo, a equação do virial prevê o comportamento ideal para gases reais quando a pressão é bem menor que 1. E quando a gente vai aumentando a pressão, o que essa equação nos mostra? Então, quando a pressão vai aumentando e o comportamento deixa de ser ideal, a gente vai precisar adicionar um termo seguinte da série para descrever o comportamento. No nosso caso, o BP¹. Então, a gente tenta descrever o comportamento real com o segundo termo. Se não consegue, tenta pegar os dois próximos termos. E assim por diante, ok? E como é que a gente determina o valor de B, C, D e etc? Esses valores são determinados experimentalmente. Então, a gente obtém a isoterma para o gás e na parte que tem desvio da idealidade, a gente tenta fazer o que a gente chama de um fit, ok? Ajustar uma curva aos pontos experimentais. Então, nessa curva que eu mostrei aqui inicialmente, a curva vermelha, a gente tem que a equação que descreve essa curva é dada aqui, pessoal. É um P igual a RT sobre VM que multiplica 1 mais 0,75P. Ou seja, para descrever a curva vermelha, eu precisei pegar simplesmente esse segundo termo, sendo que esse 0,75 é o meu B, ou seja, é o segundo coeficiente no virial. Para outras curvas, para outros formatos, pode ser necessário pegar o termo que tem um C, o D e assim por diante. Mas, em geral, pegando até o terceiro coeficiente do virial, a gente consegue descrever os desvios da idealidade, ok, pessoal? Ou seja, é muito simples. A expansão do virial é uma ferramenta matemática que permite a descrição de desvios da idealidade de uma forma simples. A gente adiciona aquela série de potências para pressões baixas, tira todas aquelas potências ao quadrado, ao cubo, etc. Quando a pressão vai aumentando, a gente vai pegando outros termos e ajustando os valores dos coeficientes para descrever o comportamento real, ok? Outra forma muito comum de se ver a expansão do virial para gás é essa mostrada ali, pessoal. Ela é tão válida como a outra. Só que aqui, ao invés de ser em termos de pressão, em termos do volume molar. Quando a pressão do gás vai aumentando, o volume molar também aumenta. Eu não confundi aqui o volume molar com o volume do gás, ok, pessoal? E a gente vai mostrar em outro vídeo, pessoal, que esse termo entre parênteses, nos dois casos, ou seja, o termo em potências, tem tudo a ver com o fator de compressibilidade. Isso eu vou explicar em bastante detalhes em outro vídeo. E outro ponto que também vai ficar para o outro vídeo é que a pressão osmótica de soluções poliméricas também pode ser escrita como uma expansão do virial. E a ideia é a mesma. Só que no caso das soluções poliméricas, ao invés de ser um termo de pressão, a gente vai fazer uma expansão em termos de concentração, ok, pessoal? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!